É notório que o capítulo 23 de Números é uma batalha entre Deus e as forças malignas. Balaão é tentado por três vezes amaldiçoar o povo de Israel em troca de recursos financeiros, sendo uma delas apresentada no capítulo 24. Mas ao invés de amaldiçoar, ele abençoa o povo às três vezes. No estudo de hoje, nós vamos analisar alguns versos das duas primeiras bênçãos proferidas por Deus através de Balaão. Quando Balaão profere a primeira bênção, podemos perceber que ele entendeu o verdadeiro sentido de somente fazer a vontade de Deus, especialmente depois do episódio da jumenta no capítulo 22. O verso 12 de Números 23 deixa nítido que ele cuidar em proferir só aquilo que Deus quisesse que ele falasse. Ele não podia amaldiçoar o povo de Israel porque era o povo santo de Deus. Como amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Diz o verso 8. Se estamos nas mãos de Deus, não precisamos temer coisa alguma, pois ele é a fonte de todas as bênçãos. O verso 9 apresenta os israelitas como um povo separado, diferente, santo. E não se trata de um povo melhor que o outro, mas um povo separado para uma missão. Não são só os brasileiros que são os santos, os argentinos, os chilenos. Todos os que aceitam a Cristo, guardam e professam as suas leis, fazem parte dos escolhidos de Deus. Independentemente da etnia, da nacionalidade. E isso nos traz uma grande responsabilidade. Será que os não cristãos veem Cristo em nós? Estamos fazendo diferença neste mundo? Nós podemos ser a única Bíblia que milhares de pessoas vão ler. Nosso testemunho tem um poder grandioso. Nós estamos no mundo, mas não podemos pertencer ao mundo. Devemos nos diferenciar dos outros, seja na roupa, na alimentação ou no vocabulário. A segunda bênção que Deus dirige ao povo de Israel, por meio de balão, apresenta o arrependimento de Deus. O arrependimento de Deus não é igual ao do ser humano, o que pode ser entendido como uma mudança de propósito. Encontramos uma promessa no verso 19. Deus não é homem para que minta. Isso é maravilhoso, pois podemos confiar plenamente naquilo que ele nos prometeu e tem cumprido. Prometeu a Adão e Eva que enviaria seu filho para perdão dos pecados de todos e cumpriu. Prometeu para Abraão que teria uma enorme descendência e cumpriu. Prometeu que Jesus voltaria para nos buscar. Por que então ele não cumpriria essa promessa? De acordo com o verso 23, não precisamos ter medo do poder do mal, pois quem está com Deus não precisa temer coisa alguma. A mesma ideia é apresentada por Paulo em Romanos 8,31. Ele diz lá, se Deus é por nós, quem será contra nós? E esse mesmo verso termina dizendo, que coisas tem feito Deus? E não existe nada melhor para representar a Deus do que essa frase. Amigos, coloquemos a nossa vida nas mãos daquele que tudo pode, o Criador dos céus, da terra e de tudo que podemos e não podemos ver. Deus nos protege de tudo. Deus providencia tudo o que necessitamos. Deus nos oferece perdão e salvação a todo instante. Que coisas poderosas tem feito Deus? Ele fez ontem, faz hoje, fará amanhã e para tudo sempre. O que você acha de entregar a sua vida para esse Deus que tem um lindo plano para você? Grandes coisas ele tem preparado para aqueles que o amam e lhe obedecem. Por isso, entre no plano de Deus agora. Ótimo dia para você! O que você acha que o amam e lhe obedecem? O que você acha que o amam e lhe obedecem? O que você acha que o amam e lhe obedecem? Obrigado.